Meu amigo Diego, alô galera ligada no futebolaço! Eu sou o Luiz Penido, da Rádio Globo, da CBN, do canal do Penido no YouTube, da galera do Vascão da Gama. Quero dar um abraço a você, Diego. Eu curti muito esse momento mágico da história do Vasco, né? Pra gente, sobretudo numa época como essa, num ambiente assim que ele se climão que tá no planeta todo, a gente dá uma super descontraída com a virada do século, reconhecido pela FIFA como a virada do século, o jogo Vasco e Palmeiras. Aquele jogo marcante, que a galera aqui do futebolaço também gosta, curte, tudo com emoção de montar um jogo que me levou às lágrimas, e eu confesso que realmente isso tá até hoje aqui na minha retina, como se fosse agora, tivesse acontecido agora, o chute, a espalmada do goleiro. 48, 3 além do tempo, o árbitro tinha aumentado em 3 o prazo de validade do jogo, o Vasco tinha diminuído pra 3x1, tava tomando de 3x0 no intervalo, Júlio Maiano expulso, mesmo assim 3x2, Juninho faz 3x3, ninguém acreditava depois do Palmeiras comemorar o título. Romário pegou o rebote, Mendoza chutou, guardou, é campeão, é campeão, é campeão, é do Vasco, é do Vasco, é do milagre. Muito bom. Parabéns, galera do futebolasso, se inscreva aí, deixe seu like. Diego, um abraço, amigo. Valeu, galera do futebolasso! Rio de Janeiro, é o direito, é o direito, é o direito, é o do povo, é o do povo. Valo, faz o Juana, é o negócio, é o понимão. Bem-vindo ao canal de futebolasso, eu sou o Diego. Então a rapaziada tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, um dos possíveis candidatos à presença do Vasco, o Júlio Brandt, disse no seu Twitter que já passou da hora do Vasco iniciar esse debate. E qual debate é esse? É um debate político? Não. O Júlio Brandt estava se referindo à questão da Covid-19 e dos impactos que ela vai acarretar no Vasco. Porque nós sabemos que isso vai mudar a história do mundo, já está impactando o futebol brasileiro e mundial. Por exemplo, nosso rival, que todos sabem que está financeiramente muito saudável, acabou de pegar um empréstimo de 40 milhões de reais para poder resolver a questão da sua dívida nesse momento, para poder ter como honrar os seus compromissos. Se o Flamengo, que está bem financeiramente, recorreu a empréstimo agora para honrar os seus compromissos, imagine as outras equipes. Inclusive, isso está dando muita discussão. Já vi, por exemplo, o próprio Mauro César e até é flamenguista, alfinetando a diretoria, dizendo que é um risco que eles fizeram, que estão pegando dinheiro a juros e tal. Está dando maior confusão. Mas, enfim, trazendo para a gente aqui, o Júlio Brandt postou no seu Twitter e deixou, inclusive, uma matéria indicando para a galera ler. Uma matéria do Estadão, se não me engano, uma matéria completa, dando os possíveis diagnósticos da Covid-19. E gostaria de ouvir já o posicionamento de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessa situação. O Vasco está atrasado? O Vasco está fazendo o papel dele? Ou o Vasco está perdidão na parada? Mas uma notícia que eu tenho que trazer para vocês é algo meio diferente. Nessa questão de paralisação, de quarentena, não tem muito o que fazer, não tem muito conteúdo e muita notícia. O Esporte Interativo está promovendo um campeonato legal, um campeonato de videogame ali de FIFA. E convidou alguns jogadores de futebol profissional para poder estar representando os seus respectivos clubes. O Ricardo Graça foi o escolhido pelo Vasco. Já vai jogar, o campeonato já começa nas quartas de final, enfrentando o Marcos Paulo do Fluminense. Aí tem ali o Fortaleza, o Inter e algumas outras equipes. São oito equipes que vão participar do E-Games. E vamos torcer para o Ricardo Graça trazer esse título para a Colina aí e dar um pau na rapaziada. Bom, o Fluminense é o nosso histórico freguês de cara, o Ricardo Graça. Pegou o Fluminense aí do Marcos Paulo. Não é possível, né, Graça? Pô, vamos dar essa moral para a nossa torcida aí e honrar as tradições. Se tu perder, porra, o maior freguês do planeta do Vasco, aí é sacanagem, Graça. Tamo junto, conto contigo aí. Fogo no parquinho. Bom, rapaziada, eu tenho uma novidade muito bacana para trazer para vocês agora. Sabe que o Dieguinho sempre coloca vocês na boa e sempre vem com coisas diferentes no canal Futebolaz. Quer ganhar um PlayStation 4 nesse período de pandemia, tá em casa, paradão, quer uma diversão. O PS4 tá custando mais de dois contos aí. E o canal Futebolaz pode te dar um PS4 aí, ó. Molezinha. É simples. A 1xBet, a parceira do canal Futebolaz, é a maior global bookmaker do mundo. Parceira do Barcelona, do Chelsea e do Liverpool. E está fazendo essa campanha esse mês de abril com o canal Futebolaz. Mês passado já sorteamos quatro camisas oficiais do Vasco. No mês retrasado uma e esse mês agora é um PS4. E se Deus quiser, mês que vem eu venho com coisas maiores ainda para vocês. Então cola aqui no canal Futebolaz. Se você quiser ganhar um PS4, é muito simples. Você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link, faz um cadastro e faz um pequeno depósito. A partir de R$20 ali, coisa simples. Você manda o comprovante de depósito para mim, para futebolaco2019.com. E você irá concorrer a esse sorteio desse PS4 maravilhoso que o canal Futebolaz está fazendo para vocês. Beleza? A 1xBet é a maior global bookmaker do mundo. É uma empresa muito séria. Dá ganhos muito bons, ganhos muito rápidos. É um dos patrocinadores do Campeonato Brasileiro. Uma empresa seríssima. E você pode ganhar uma grana muito boa. Além de apostar em esportes tradicionais, eles também apostam em esportes eletrônicos. Como o League of Legends, Counting Strike e muitos outros. Por exemplo, está rolando campeonatos agora de FIFA, onde você pode apostar em ganhar muita grana. Quer ganhar uma grana? Lembrando que você é maior de 18 anos e se divertir. Venha para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaz. Então galera, está cada vez mais forte essa notícia do Giovinco no Vasco. Bom, agora o novo site italiano, o site esportivo Ansa, falou novamente da possibilidade do Vasco contratar o Sebastian Giovinco. Meio atacante italiano, grande prodígio. O apelido dele é Formiga Atômica, porque ele tem 1,62m. É um jogador extremamente veloz e hábil, muito rápido. E ele tem esse apelido. Jogou nas seleções de base todinha e na principal também na seleção italiana. Foi o melhor jogador do campeonato dos Estados Unidos. É considerado por todos o maior jogador da história da Major League Soccer. Está no Qatar agora. E o site disse que o Botafogo também teria interesse. O Botafogo recentemente contratou o Honda. Teve também a sondagem ali no Yaya Churé. Teve uma negociação que acabou melando. E o Botafogo está na pauta dele trazer o nigeriano volante Obimikio. E como o Botafogo tem procurado grandes astros do futebol mundial, normalmente esses nomes têm sido ligados ao Botafogo. E foram atrás dos dirigentes do Botafogo. E o Botafogo negou. Eles negaram o interesse e disseram que é muito provável, caso ele venha para o Rio, que ele vá para o Vasco. O próprio dirigente do Botafogo confirmou isso. Então está cada vez mais forte, cada vez mais pessoas falando e confirmando essa situação. E lembrando que quem procurou o atleta foi o candidato à presença do Vasco, o Levenciano. Inclusive eu trouxe o Fábio Cordella aqui no canal Futebolá. É uma entrevista exclusiva direto da Itália. Ele confirmou que já tem essa proposta em mãos para o Jovinco. O Jovinco tem contrato até dia 22 de julho, 31 de julho de 2022. E eles estão estudando a maneira de tentar trazer o jogador, tirando ele da equipe árabe. Então vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Eu vejo muita gente falando, ah, mas como é que vai não estar pagando nem salário? E se é para ano que vem, é outro presidente, ele vai, caso ganhe, reestruturar o clube financeiro para poder fazer essa situação. Hoje à tarde eu vou dar uma opinião, vou fazer um vídeo para vocês contando como o Vasco pode montar uma equipe competitiva a partir do ano que vem. Eu gostaria que vocês não perdessem esse vídeo de tarde, não vai ser um giro de notícias, vai ser um vídeo de opinião, vai estar muito bacana. E de noite, novamente, mais um giro de notícias, vamos ver se a gente consegue voltar a trazer três vídeos para vocês por dia. Beleza? Então essas eram as informações que eu tinha para trazer, atualização do caso de Jovinco. Para finalizar nosso giro de notícias, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deu um depoimento no domingo, no caso ontem, falando sendo totalmente contrário ao retorno do futebol no estado do Rio de Janeiro. Inclusive dos treinos, ele é contra ter treino, não tem que ter treino nenhum. Falou que a situação da pandemia no Rio de Janeiro ainda é muito grave, é muito sério o problema para poder tentar voltar às atividades. Ele está preocupado com a população e ele, como governador do estado do Rio de Janeiro, descarta totalmente a possibilidade e por ele os clubes não vão tentar, aliás, não vão voltar a exercer suas atividades nem de treino sequer. Os clubes tinham dado férias para os atletas até o dia 20 de abril e agora acabaram tentando fazer um protocolo de segurança médico para poder retornar pelo menos aos treinos que não conseguiram, não obtiveram sucesso e acabaram estendendo as férias até os 30 dias. No caso, a tentativa deles era voltar, mas babou. Nem o protocolo deu certo e o governador também já está falando que não vai rolar e não vai ter. Então, continuamos sem previsão de quando o futebol vai voltar à sua normalidade. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês agora pela manhã. Se inscreva no canal, ative o sininho, é importante sua inscrição. Deixe o seu like se você gostou. Se não gostou, também deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. Mas é importante você interagir com o vídeo. E lembrando que o vídeo acabou, mas a resenha continua aqui nos comentários. Sua opinião é sempre, sempre, sempre será muito importante. Quero saber a sua opinião e tudo o que você achou nessas situações aí. O campeonato do Ricardo Graça, a situação do Wilson Vides, a situação do Jovinco, todas as novidades que nós trouxemos aqui. O próprio Júlio Brantes pronunciando sobre a Covid-19. Quero te ouvir. 1, 2, 3. Eu te bolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta. Vasco, tamo junto.